Antes de iniciar o vídeo, hoje, hoje, 8 horas da noite vai ter evento nessa academia na Zona Leste Vou levar 100 doses de whey protein pra vocês e 100 coqueteleiras, mano, encosta com a gente Olha o endereço, ó, Juanamé, Vila Ré, Metrô Patriarca, mano, só me descer no Metrô Patriarca Uau, o Instagram da academia é essa, Lifestyle Jim 17 Pra você pegar o endereço, mano, o endereço é esse, ó, Juanamé, 355, Vila Ré Fibriza, não vai cair, fellas, tamo junto Com a chance humana de você acordar 3h20 da manhã, colocar o sapato, tomar a bruxaria e fazer o cardio, mano É o começo, fellas, eu preciso me adaptar aos meus horários Acabei de receber passagem, eu vou pro sul, quarta, volto na quinta Vou, quarta de manhã, tipo, 6 horas, eu não vou conseguir dormir, então eu vou dormir no carro Sábado eu tenho evento também, então essa semana tá bem correria, bem produtiva, tô duro rodando o Brasil Tá frio aqui em São Paulo, vou ir de blusa pra fazer meu cardiozinho na quebrada Botar meu fonezinho, tomar minha bruxaria Mãe, eu te amo muito, minha mãe Onde você tá, mãe? Às vezes eu fico perguntando, né, pra mim mesmo Né, eu sei que nós criamos em Deus, como que será o desligamento, né, tipo, tipo assim Ah, vou morrer, vou morrer, morreu Pra onde eu vou, onde é que eu tô, né Mas espero que a sua passagem, né, dessa vida pra outra seja das melhores possíveis, né E eu não sei também, né, velho, eu sou o cara, quem sabe, né, mano Eu crio em Deus e eu tenho minhas dúvidas, mano Ó, você viu como é a fechadura do Toguro aqui pra pegar bruxaria? Aqui é na digital, né, então, tá ligado? Eu crio muito em Deus, mano, mas às vezes eu tenho dúvidas, né E às vezes as minhas dúvidas é, Deus, se eu ter dúvidas sobre o Senhor, sobre tudo que tá na Bíblia Eu estou picando e perante muitos evangélicos bem focados, né Eu tô errado, né, não posso ter dúvida Ó, toma aí, te amo eternamente, minha véia Como o João do Fela se partiu o cardio Federiza um like aí, federiza um comentário E é nóis Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Querendo vomitar, velho Foda Primeiro cardio Você tá ligado quando você quer vomitar, velho Nossa, quase Primeiro cardio Fala que não tem nada, tem jejum É fácil meter o shape Pra você pode ser fácil Mas pra eu meter o shape É todo dia acordando Esquecer dos problemas Esquecer que tem dívida Esquecer que tem tudo E vir pro cardio Vale a pena isso Primeiro dia de cardio Já tô passando mal Eu tomei uma cafeína Um estimulante Amanhã um embina Um chazinho Pra acelerar meu metabolismo No cardio E eu não tava fazendo isso Tava acostumado Acabei de vomitar por aqui Porque eu tô em jejum Então muitas vezes Você que me cobra Shape, shape, shape É um sacrifício enorme Que eu tenho pra botar shape O mesmo sacrifício que você tem Pra Chegar no patamar aí De ganhar 10 conto É fácil ganhar 10 mil por mês? Fala pra mim Isso é fácil Qual a chance que você tem De ganhar 10 mil por mês? A mesma chance É a mesma dificuldade que eu tenho Pra meter o shape Quando eu vou Minha genética Ah, tu gostei Experimentação Tem anabol, mano É dedicação, cara Eu posso ter tudo Mas se eu não vier aqui no cardio Se eu não chegar Em casa agora Meter 10 clara de um Se eu não elaborar minha dieta Treinar Pós treino no cardio, mano Eu não vou chegar onde eu quero chegar Eu não vou chegar onde vocês querem Que eu chegue, né O shapeado É um sacrifício, fellas Na minha Humilde genética Na minha humilde vida Eu tenho que passar por isso Cardio Dieta e treino A partir do momento Que eu me dedico 100% pro cardio 100% pra dieta 100% Pros treinos O meu 100% Que eu me dedico pro canal Cai pra 50, 30, 20 E eu tenho que dar retorno Pros meus patrocinadores Que não exigem Eu tá shapeado Exigem sim Meu canal tá em alta Exigem sim Eu tá fazendo evento Eu tá rodando o Brasil Então eu quero mostrar Essa realidade Realidade de Pitoguro Botar o shape Pra vocês Eu tô reclamando Primeiro dia Amanhã eu vou estar aqui de novo Depois eu vou estar aqui de novo Depois eu vou estar de novo Até procuro Pra acostumar Eu vou vomitar menos Até menos colateral Provavelmente eu vou chegar agora Já passou a ânsia Acho que era o A bruxaria Vou chegar em casa agora Normalmente eu vou comer E vou morrer Morrer que eu digo é Deitar e levantar a perna pro alto Porque eu não tô acostumado Pra fazer cardio de joão Bora pô Bora Olha os caras Ô mano Pediu pra tirar uma foto ali Olha lá Tamo aí na quebrada Fazendo a cardiozinha Desculpa eu comparar A proporção do Toguro Botar o shape Pra você ganhar 10 mil Mas é o mesmo sacrifício mano 10 mil é um número Coloquei na cabeça aí Sacrifício Só quero que vocês entendam mano Se vocês não entendam Vocês tem o ponto de vista aí De deixar no seu comentário Se isso ou aquilo Mas o que eu quero passar pra vocês É motivação Não só de shape Meu canal Em busca do shape inexplicável Mas acho que esse shape inexplicável mano Pode ser vida inexplicável Pode ser O eu inexplicável né O incentivo a galera a estudar Cursar Se formar em educação física Consegui competir No meu TCC cara Foi uma época difícil Tinha minha mãe do meu lado né Hoje eu tenho outras pessoas Né Então eu sem reclamação Pé no chão Só tô mostrando a realidade A dificuldade Pra eu botar um shape Dificuldade pra eu Ajudar pessoas A conseguir midi é outra Então olha o vento Então é isso fellas Chega de bababá Já vomitei já Tô melhor Chegar em casa E amanhã eu vou diminuir a bruxaria Mas eu não tomei muita coisa Só cafeína Um chazinho Só Acho que eu tava em jejum também Vou junto fellas O primeiro sorteio O primeiro sorteio que vai acontecer aí né Só pra vocês aqui do canal Vai ser do iPod iPod vermelho Acho que é o último que lançou Da série vermelhinho O product Eu vou mandar ele um cabo Né Eu vou resetar ele Não tô nem usando E Próximo sorteio aí Vai ser de algumas coisas Que eu não uso Tipo Uma GoPro antiga Ou uma Alguma coisa que não Que eu não tenha utilidade E pra mim não compensa A linha desse Sabe fellas Tipo assim Um iPod Sei lá quantos caras Que eu ia pagar 500, 600 mil reais E na época Eu paguei mal caro Nessa parada Desvaloriza né Então O próximo sorteio Acompanha Vai ser no Instagram Arroba shape inexplicável Primeira dica Mas no final desse vídeo Eu vou explicar Como é que você faz pagar Enquanto isso Eu vou resetar Né Pra chegar aí Na casa de vocês Zeradinho Então acompanha até final Esse vídeo Apagando meu iPod aí Ó Zero hein Eu usei ele poucas vezes Né Prefiro usar meu iPhone e tal Por ele motivos mano E tu Eu vou sortear pra vocês Pesado mano Pesadelo Top pra caralho Então a hora que terminar aqui De Redefinir Que apaguei né Não tem nenhum arranhado Isso aqui Essa coisa aqui É só o protetor dele Essa proteção A gente tem que trocar Tá um pouco marrom Só isso Acho que nós fazemos O motovlog Nossa O prozinha Capacetinho Eu tinha Da BQ Eu tinha A minha parada Original Desse capacete Aqui ó GPTEC Velho Edição limitada Será Vamos ver se eu consigo Colocar aqui Tô fazendo Apenas um teste Aí galera Da motoca Fazer um Puta Vai ter que dar um tranco Na moto Velho Ficar sem andar Lá nisso Ixi Vou dar um tranco De leve Na moto Então tô Fazendo um testezinho Da camerazinha Da GoPro Tá lavada na moto Também Fico parado Aqui ó Dá tranco E hornete Só fode Será que eu consigo Dar um tranquinho Ó Pegou Pegou Agora vou Dar um rolezinha Na hornetinha Fazendo um Daily vlog Um moto Vlog Será que eu consigo Falas Olha o barulho É o dela Na quebrada Será que nós consegue Vamos ver Qual é Não pode morrer Tá de segunda Tá fria ainda Toma uma quebrada Aí Extremamente frio Em São Paulo Olha o barulhão Dela Comoda Dava pra colar Na escola Fazer pânico Na escola Qual a chance Tá gritando A bichona Tá gritando A bichona Grita 36 graus 36 graus Arreteira E a rapaziada Já ouvi O barulho Dela Tá ouvindo Só quero ver Como é que vai sair Esse áudio É todo um teste Vamos ver Opa Mas cuidado Você viu o mic Passou Pra ver que eu nem vi É o barulho Que a favela gosta Tá fria ainda Botou aqui Tá fria ainda Só pra avisar Só pra avisar Só pra avisar Tá fria ainda A hora que a bichona Esquentar Segura Só pra avisar Só pra avisar Só pra lembrar Imagina Qual o sonho Qual o sonho Qual a chance Rapaziada É igual eu Quando passa a motoca Na minha frente Eu pareço uma putinha Vendo barulho Sai correndo A molecada Aí Só que não está Só o cano Tem que respeitar Era são 6 e 20 Dá pra colar Na porta das escolas Tá mais de sol Cano Canela seca Tá mais de canela Seca na real 70 graus Tá aquecendo Tá aquecendo Dá assistência Aqui no passageiro Molecada As mina ali Tá olhando Aqui é a quebrada Onde nós mora Curto pra caralho Aqui no meu moro Tentando Eu não penso Me mudar Tá ligado Nasci aqui Vivei aqui Apanhei aqui Que os moleques Tomavam meus pipa E eu não pretendo Me mudar não O Xenonzinho Também estrala É super branca Coloquei super branca Pra não ter problema Com os polícia Não liga nesse campão Aqui Aqui é onde os moleques Jogam a bola Imagina Sai vários clássicos Verona Versus os garotos Olha Olha a visão Do campão Não sei se vai dar pra pegar Camerazinha GoPro Rapaziada Da quebrada Esse barulho é lindo demais É lindo demais Lindo demais Rapaziada Escapamento Da XJ Tá sendo montado Tirou ele completo Esse é o escapamento Completo da XJ O original dela Aí você vai fazer Essa parada Desde o início Tudo Tudo certinho Fazer 4 e 1 Vai ser 4 e 1 Então Você acha que vai gritar Michael Hornet Vamos ver né Com uma do lado da outra Acelerando Ah essa é a ideia Rapaziada O GoProzinho Que eu coloquei GoPro Black Tem adaptaçãozinha Então eu tô aprendendo ainda Né mano Vamos ver que os moleques Eles podem me ensinar Porque a set Black Tem que ter essa peça aqui Vamos ver qual que é Eu tô vindo aqui no ruidão Né mano Segundo treino do dia 9 horas da noite Primeiro treino foi cardio Vai treinar pai? Bora Vai treinar de novo? Segundo treino do dia? Nós vamos treinar Chegou o meu dietinho aí Acabamos de fechar os detalhes mano Agora é força total Bora Vai treinar pai? Lógico Já treinou? Já treinei Mas nós treinamos Já treinamos já A peitoral Vai ficar de boa hoje? Hoje é de boa de noite Olha o que você fez aí Errado Que porra é essa? Você Não pode mostrar sangue No Youtube não Sabe o que é isso? É a minha instruação Posso falar o que você tem? Tem Não Fala que eu tenho simpatia Posso falar o que ele tem? Eu não sei não Posso falar o que você tem? Falei lá Outras qualidades Posso falar a primeira letra do que você tem? Pode falar? Pode, pode A primeira letra G Tá Mas você tem um G Agora Do que é esse G É isso Eu não preciso Tá beleza Então parte o treino Vai treinar médio? Agora Por que você parece um Castor É dormir cedo Vai acordar mais cedo E tentar treinar antes das 6 Porque eu treinei agora 11 horas E já é quase meia noite Estou fazendo refeição aqui agora Casa Maromba É muita informação E o dia acaba não rendendo Então Acabei de comer Quer dizer Acabei de esquentar a comida Comer Bora Galera Eu fiz esse sorteio aqui Na minha live Do meu Instagram Arroba Toguro E acabei de revelar O ganhador Desse sorteio aqui Onde era a primeira pessoa Comentar Então acabei de revelar O ganhador E ainda tá rolando Dois sorteios No meu Instagram Arroba Toguro Um deles é Valendo o Iphone Onde você tem que Seguir e tal Tá tudo lá No meu feed Arroba Toguro E o outro sorteio Tá valendo 10 pré-treino Que eu vou revelar Essa semana aí Acho que hoje Ou amanhã Então acompanha aí Dá pra você participar ainda Tá valendo hein Acabei de tazereir Aqui ó O iPod iPod Touch Manozinho umas duas vezes O vermelho iPod Pesadelo Pra você ouvir suas músicas Parear com seu Iphone Vender o que você quiser fazer Acompanha os vídeos aí no canal Todo vídeo né Eu vou tentar fazer sorteios Pelo menos aí Duas vezes por semana É garantido Fazer sorteios pra vocês E esses sorteios Vai ser exclusivos Pro canal Não vai ser Do Instagram Porque Instagram Mano Já a galera comenta Só pra ganhar celular Blá 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 Então esse sorteio aqui Eu vou sortear Algumas coisas que eu tenho Né E eu não quero vender Pelo fato Pelo fato que eu vou vender Esse iPod Vamos ver com todo o mercado Livre um iPod desse Pera aí Eu vou vender um iPod Touch Tá mais ou menos aí 900 reais 800 Zero né E nem tem muito pra vender Então eu vou vender pra quem Os caras querem pagar 500, 300 Sei lá Vou sortear pra vocês Eu tenho também O que eu tenho pra sortear pra vocês Eu tenho Um Nintendo Switch Eu tenho dois Nintendo Switch Vou sortear um Que eu não tô usando Um Nintendo Switch Tem bastante coisa que eu não uso E vocês acabam Utilizando aí Né Faz 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 Espero que o ganhador Faça bom uso aí Né Então Vai ser da seguinte forma Pra você ganhar Um iPod Touch Né Vermelho Zero Zero Esse tá zero Usei poucas vezes Vé Formatei já Né Simples Você vai nessa foto Que eu postei Vai ser a única foto Você vai acordar Vai ter o vídeo No Instagram Shape Underline inexplicável Né Eu fiz essa postagem E a galera Eu perguntei Vocês preferem a Apple Ou a Samsung Né Ninguém vai entender nada A primeira pessoa Que comentar Drakaris Desse jeito Ó como que é o Drakaris Do Game of Thrones Drakaris Né Com um Y Mano Vem lá O iPod Então eu já vou acordar Já vou pegar seu endereço Já vou no Correio Né Fazer Essa entrega Pra você aí Tamo junto Acompanha o canal Tem bastante coisa produtiva Passei mal hoje Né Mas Tá valendo Quem será que vai ganhar Acompanha Felas Instagram Cheio Underline É inexplicável Comenta lá Tchau Tchau Tchau